Eita porra, parceiro, hein? Chama! A dona do Cavalho Eita porra, meu irmão O camão do YouTube, o canal do YouTube Vê se ela, que ela é a dona do Cavalho Vê se ela, vê se ela A foto é óbvia, a dona do Cavalho E esse é ele Aí tu porra Qual é o mui, daí, o mui, daí, o mui É porque ele tá aqui a tomar live É ciúme É ciúme Quem é que é dos dois? Quem é que é dos dois? Os dois? Os dois O que? É misto Tu acorda O que? Tá marcando alguma coisa, né? É! Nós três, vamos montar daqui a pouco! Ei, será que o peixe acabou, porra? Vai, só depois da fecha! Ah, aí sim! Quando tiver todo o tempo, tá todo o tempo! E o que que fez? Eita a outra porra! Pode, pode! Vai, vai! Vai, vai, vai! Agora dá para o peixe, eu sou a cambra agora! Bota ela na câmera normal, caralho! Pode, é! Ah, duas, bota ela na câmera normal, moleque! Tá saindo sem qualidade! Ela tá pedindo o celular ainda pela solidariedade! Vai! Como é que? Ah, eu peguei a nossa! Tirou esse aí foda, eu comecei foda, tira aí! Ok! meu Fabinho João meu lindo bebe hoje hoje tu vai? vai tanto focar, tanto focar muito bem agora muito bom meu assessor geral que é menino? meu assessor geral só ligou? vou o Lula, vou o Lula quem não está? ei não faz o meu YouTube 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 você é o cara meu irmão estourou viu as ordem agora você vai querer minha roupa porque você disse que eu não tenho vou tirar foto sua vou me dar a roupa, tá ligado? dei sim, vou dar agora vou tirar foto da cabeça merece uma roupa merece 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 tá nervoso quem está perto de mim? é é tá nervoso quem está perto de mim? é é tá nervoso quem está perto de mim? é eu estava apertado onde está válido mas fiquei nem ah vou entender bora, 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 bora meu filho me joga na cara meu fato eu vi a rap ei ei não sei o que é no YouTube não sei o que é no YouTube vai tchau estão indo eita com ela que barata linda esta ai tem gente mais tem de raro perra no mundo performances tem de dançar tem de dançar tem de dançar tem de dançar É amarelo, é amarelo É impressão minha, quando vai de maquiagem hoje Tá um pouquinho, né? Tá para sentar aí com o Jack Vamos lá, vamos lá Eita, olha aquele fogo só aqui, não? Só arco, gente, não. Aí você vai ver que a gente não 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 vai ver. Eita, olha o que a gente não vai ver que a gente não vai ver que a gente não vai ver. Eita, olha o que a gente não vai ver. Eita, olha o que a gente não vai ver. Eita, olha o que a gente não vai ver. Eita, olha o que a gente não vai ver. Eita, olha o que a gente não vai ver. Eita, olha o que a gente não vai ver. 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 E foi meu primeiro amor 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 E eu te amo E você já me sinto mais É amor pra mim de querer E eu te amo A minha vida sempre Porque aqui a prefeitura trabalha Trabalha para melhorar a vida do nosso povo, da nossa gente E agora nós vamos encerrar o melhor São João Fora de época da Serra do Teixeira Com ninguém mais, ninguém menos Agora todo mundo para receber Essa rapoteótica cantora Lindo o Sanay, liga aí Que dessa vez ela me privilegiou De chamar ela, todo mundo com a luzinha Para receber junto aí A nossa querida Ninguém mais, ninguém menos do que São Longe A merda Para Vem, 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 vem São Longe Vem, vem Abertura Pensou que eu ia chorar por você Fica, sinta, 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 sinta e sinta, 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 s Amém. Amém. Amém.